Existe diferença entre Jesus e o Espírito Santo? Importa para quem eu peço ajuda? Borra! Na verdade, não, viu? Porque se você pedir ajuda para Jesus, ou pedir ajuda para o Espírito Santo, é que Jesus, a mente de Jesus, é tão conectada com a mente de Deus, onde estão os pensamentos de Deus, de onde vem tudo o que o Espírito Santo faz e vem da mente de Deus. E a mente de Jesus é tão conectada com a mente de Deus, e Jesus é tão identificado com o Espírito Santo, tão integralmente, que, na verdade, você não vai... Para você não vai ter diferença. Se você pedir para o Espírito Santo, ou pedir para Jesus, uma resposta. Não vai ter diferença nessa resposta, não. Tá bom? Na verdade, nós podemos dizer que Jesus é completamente identificado com o Espírito Santo. Sim. Ele tem uma identificação completa com o Espírito Santo. Então, ele não é identificado com crenças, como o nosso, né? Como quem acredita que é ser humano. Ele é absolutamente identificado com o Espírito Santo. Inclusive, esse é o processo de expiação. Esse é o processo que Jesus propõe no livro do curso de milagres. E... Ah, Caterina, que bonitinho. Obrigada. Que fofa. Que fofa, Caterina. Como é que funciona isso? Eu não. Ela deu um presente. Ah, eu nem sei como é que funciona isso. É. Ela deu um presente. É um recurso do YouTube. Obrigada, Caterina. Muito bom. Então, como eu estava dizendo, o processo de expiação é um processo onde você vai se desidentificando com essa persona ou com todas as crenças e se identificando com quem você realmente é. Ou se identificando com o Espírito, que é santo. Né? O Espírito, que nós somos de verdade. Então, todo o processo de expiação que a gente fala, de correção da mente, milagres, o processo de milagres. O que é o processo de milagres? Nada mais é do que o processo de correção da mente. Ou seja, substituir uma crença equivocada sobre uma verdade sobre nós. Tudo sobre nós. O que você pensa sobre você está equivocado e você precisa se lembrar da verdade sobre você. Então, você vai substituindo o que é mentira ou o que é um equívoco, o que não é verdade sobre o que nós somos, pela verdade sobre o que nós somos. Isso é se desidentificar da persona, da personalidade ou do sistema de crenças, como você preferir chamar, para se identificar com o Espírito Santo. Jesus completou esse processo. Jesus aceitou a expiação completa para si mesmo. Aliás, ele iniciou o processo de expiação no universo. Então, ele nos ensina a percorrer o caminho dele. E esse caminho é o caminho de identificação com o Espírito que é santo, que é o nosso Espírito que Deus criou. Identificar como eu sou. Perfeito. Exatamente. Identificar como eu sou. Porque agora a gente está identificado com o que eu quero ser. Se eu não fosse o que eu sou, eu poderia ser o quê? E aí a gente inventou um monte de coisas. Mas o processo é essa identificação ou esse resgate da nossa identidade perfeita, nossa identidade real, nossa identidade verdadeira. Aliás, a mentalidade vigente aqui nesse planeta, a mentalidade humana, tem uma coisa engraçada mesmo. Porque parece que a existência depende daquilo que a gente acredita sobre a existência. Parece que porque você pensou coisas sobre a existência, parece que a existência vira esse negócio que você pensou. Quando você pensa alguma coisa sobre alguém, a pessoa vira o que você pensou. Quando alguém pensa alguma coisa sobre você, parece que você vira o que a pessoa pensou. Parece que a mente humana tem o poder de mudar a existência como a existência é. Então a pessoa pensa uma coisa sobre ela e a existência dela muda para isso, do que ela pensou. Ela pensa alguma coisa sobre alguém e a existência daquela pessoa mudou para aquilo que ela está pensando e que a pessoa é. Sabe assim? E na verdade não é nada disso, né? Porque a existência gerada por Deus, a criação de Deus, ela é eternamente aquilo que Deus fez. não mudará, nunca mudou e nunca vai mudar. Porque é eterno isso. Tanto para qualquer um de nós, para Deus, para qualquer um de nós, para qualquer parte, para qualquer elemento da criação de Deus, o que Deus criou é eterno, não muda, independente das coisas que possam passar pela cabeça de qualquer pessoa. Ok. A Caterine comentou, sempre vi o Espírito Santo como aquele que consegue trazer a visão de Jesus com a linguagem que conseguimos compreender. Na verdade, esse tradutor é o tradutor do sistema de pensamento da verdade para a ilusão. Não é necessariamente o sistema de pensamento de Jesus, mas de Deus. De Deus, é. De Deus. Ele é o tradutor do... Isso é perfeitamente isso, mas é trazer a visão de Deus com a linguagem que conseguimos compreender. E Jesus faz a mesma coisa. Sim. Ele traz a visão de Deus com a linguagem que a gente consegue compreender. Entendeu? Porque Jesus conhece completamente a mentalidade humana. Jesus conhece completamente. Então, ele sabe fazer essa tradução. E Jesus tem uma fluência na mente com a mente de Deus, com o pensamento de Deus, com o pensamento do Espírito Santo. Jesus tem uma fluência total nisso. Então, quando você pensa em Jesus, quando você pensa no Espírito Santo ou quando você pede a Deus, você não vai saber. a diferença entre uma coisa e outra é porque é tudo muito conectado. Mas o Espírito Santo e Jesus são esse tradutor. E conhecem ambos os sistemas. O sistema de pensamento da verdade e o sistema de pensamento da ilusão. Por isso, eles podem ser esse tradutor. Ok? Ok.